O tema de hoje é como cultuar a Umbanda. Bom, primeiramente, como cultuar a Umbanda? Depois de uma semana de gira todos os dias na casa de manhinha, eu acho que eu posso falar como cultuar a Umbanda, né? Que todos os dias teve gira. Todos os dias nós tivemos gira na casa de manhinha. Nós tivemos dia 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dia 21 tivemos a internação na imagem. Dia 22 tivemos o louvor da Santa Rita de Casa. Então, eu acho que eu posso falar como cultuar a Umbanda, né? Eu acho que eu tenho autoridade pra isso. O que é a Umbanda? Ah, pai Paulo, Umbanda é uma religião brasileira. É muito vaga. É uma resposta muito vaga você responder que é uma religião brasileira. Que ela é também uma religião brasileira. Mas eu gostaria que vocês parassem um minuto. Um minuto só. E respondessem pra si. O que é a Umbanda? Pare um segundo aí. E responda pra si agora. Ora, responda. O que é Umbanda? Umbanda é sim uma religião brasileira. Mas é a doutrina espiritualista. Aonde, através de sua ritualística e de sua doutrina, me ajuda a evoluir para eu ser uma pessoa melhor. Me ajuda a instintar, extinguir o féu dos maus extintos que me levam às minhas quedas conscienciais. E através das consultas espirituais e do conhecimento que os guias espirituais nos passam, me ajudam a ser uma pessoa melhor. Dia após dia. Diga-se de passagem que ser uma pessoa melhor não é uma pessoa vaidosa. E sim uma pessoa com uma conduta moral, regrada, ética. Dentro da sociedade e dentro da religião. Umbanda é o religar-se ao sagrado. Me religa aos pontos de força da natureza. Me liga à natureza. Me ensina a cultuar a natureza. Me ensina a louvar e respeitar todas as crenças. Me ensina que Deus é um só. Com diversos nomes. Seja Tupã Maior, seja Zambi, seja Yanderu, seja Jeová, seja Deus, Olorum. E sabendo que Deus é um só, a Umbanda me ensina que todas as religiões devem ser respeitadas. Porque todas as religiões são criadas por um único pai, por um único Deus. Se você souber responder essa pergunta, e não simplesmente responder, Umbanda é uma religião brasileira. Isso é muito vago. Você tem que responder com propriedade. Falando o que a Umbanda faz com você. Falando o que a Umbanda faz no seu dia a dia. Pra você, pra sua família. E não simplesmente, Ah, a Umbanda eu vou lá e incorporo os guias. Os guias pra ele fazer a caridade. Primeiro que já tá errado, não é você que faz a caridade. É o guia que faz uma caridade imensa de abaixar a vibração dele pra se manifestar em você. É o guia que ele deixa a sua vibração maior por amor a você e abaixa a sua vibração para estar com você. A Umbanda me ensina, através do mar, das matas, da cachoeira, das lagoas, dos lagos, a entender as energias ali existentes. E através dessas energias existentes, ela me ensina a absorver cada uma delas para o meu espírito, para a minha matéria. Se você conseguir responder tudo isso e acrescentar ainda o seu conhecimento, o seu modo de falar, a sua experiência, você tá respondendo corretamente. Agora, responder. Umbanda é uma religião brasileira. É vago. É muito vago isso. E aí você pode me perguntar agora, como cultuar a Umbanda? Ou melhor, o que é cultuar? Porque o tema de hoje é cultuar a Umbanda. Mas o que é cultuar? O que é o culto em si? Vamos entender que a Umbanda não é um objeto. Que a Umbanda não é uma seita onde se vende uma idolatria. Não tem nada a ver. Umbanda não é uma seita onde se vende uma idolatria. Umbanda não é um tributo a um ídolo ou um tributo a um culto. Não é. Quando eu falo é o que é, vamos cultuar, cultuar é você entender a energia que ali está. Se ligar através dos cordões energéticos universais, dos cordões energéticos cósmicos, energia do chá. E encontrar, entrar em contato com o divino, entrar em contato com o sagrado. E a partir desse momento, quando você entrar em contato com o sagrado, você começa a entender o que é Umbanda e o que é ser Umbandista. Primeiro que ser Umbandista, para mim, é um ato de coragem. Coragem de mudar. Mudar todos os dias. Mudar o seu dia a dia, a sua forma de pensar, a sua forma de viver. E isso a Umbanda te ensina. E isso a Umbanda te traz. Umbanda não é e nunca foi uma forma de aumentar a sua vaidade, aumentar o seu egocentrismo, o seu status. Nunca foi. Ah, pai Paulo, mas tem pessoas que usam a Umbanda para ter status. É verdade, mas deixa elas para lá. Vamos falar sobre nós aqui o que é verdade. Deixa essas pessoas para lá. Vamos falar a verdade aqui nós. E aí você pode me perguntar, pai Paulo, eu preciso ser da religião para cultuar os orixás e os guias? Olha, isso é uma pergunta um tanto, digamos, estranha. Porque assim, quando nós falamos de religião, nós falamos de uma consciência religiosa. E quando você quer cultuar, por exemplo, os orixás e os guias espirituais, você tem que ter conhecimento dessa consciência religiosa. Você pode não ser praticante da religião, mas você tem que conhecer a religião. E religião é religar-se ao divino, é religar-se ao sagrado. Agora, se você me perguntasse assim, eu preciso ser um praticante da Umbanda para cultuar os orixás e os guias? Aí a resposta seria não. Agora, eu preciso ser da religião. Ser da religião é o quê? É religar-se. Se você quer cultuar os orixás e os guias, você quer se religar. Religião é religar-se. Então você quer se religar. E se você quer se religar, seja bem-vindo. Os orixás são universais. Eles estão abertos para todos que estão, que querem cultuá-los com fé e com amor. Não existe propriedade sobre orixás. Então, mesmo que você não seja um praticante da religião, que você não tenha terreiro de Umbanda na sua cidade, mesmo que você não tenha terreiro de Umbanda no seu país onde você está, você pode cultuar os orixás? Pode. E os guias espirituais? Pode. Pode cultuar. Pode cultuar, sim. E na Semana Me Fundamento eu vou até te dar umas dicas sobre isso. De como cultuar os orixás, como cultuar os guias e o que significa cultuar. Então, é uma pergunta, né? Preciso ser da religião para cultuar os orixás. Para você cultuar os orixás e os guias, você precisa conhecer um pouco da religião. Precisa conhecer. E religião significa religar-se. Religar-se ao sagrado. Você é religar-se ao sagrado. Agora, se você me perguntasse, eu preciso praticar a Umbanda? A resposta seria não. Você não precisa praticar a Umbanda. Você não precisa ser praticante, filho de santo de um terreiro para cultuar os orixás. Não precisa. No entanto, eu confesso como um filho de santo, como um pai de santo, que é muito bom, é muito bom você praticar a Umbanda. É bom demais. Mas teve uma das perguntas que eu separei também, que a pessoa falou assim, pai Paulo, eu não entendo por que existem tantas Umbandas. E aí eu preparei um gráficozinho para você entender melhor. Esse gráficozinho que está aqui, está ali, a Umbanda no meio. E a Umbanda que está ali no meio, ela é a Umbanda que você pratica. Não me importa qual é a sua Umbanda, mas é a Umbanda que você pratica. Agora, por que existem as diversas Umbandas? As diversas Umbandas. Se é uma pessoa que migrou do catolicismo para a Umbanda, é natural que em seu sangue, é natural que em sua doutrina religiosa, ela tenha mais necessidade de, de repente, ter ali os santos católicos e tudo mais. É natural. Isso não é errado. A fé de cada um é individual. É individual. É individual. É errado você falar para as pessoas que elas estão cultuando errado. Porque a fé é individual. A fé é o que move uma pessoa. É a mola propulsora para você poder atingir o sagrado. Eu vou repetir. A fé é a mola propulsora para você se conectar e atingir o sagrado. E se ela é a mola propulsora para você atingir o sagrado, eu te falo com toda consciência. Eu te falo com toda certeza. Não destrua a fé de ninguém. Oriente. Explique o que possa estar errado ou o que possa estar em desacordo com a sua doutrina. Explique a sua doutrina. Mas não diga que ela está errada. Fala, você cultua assim, irmão, parabéns. Mas a minha doutrina é assim. Eu cultuo assim. Porque o fim é o mesmo. Que é Deus. Então, aqui nós temos uma Umbanda que é mais voltada para o católico. Aí, se você tem uma pessoa que migrou do culto de nação para a Umbanda, é natural que ela tenha uma influência mais do culto de nação. É natural isso, gente. E se é natural que ela tenha uma influência maior do culto de nação, é natural que ela tenha alguns traços, alguns cantos, alguns ritos voltados ao culto de nação. Então, ela está errada? Não, ela não está. E uma pessoa que é oriunda, que veio do Espiritismo e ingressou na Umbanda, é natural que ela traga em si alguns ensinamentos de Kardec. É natural. É natural. Então, assim como a religião antiga, a religião antiga, que para mim é a principal religião brasileira, para mim, é a nativa, que é a Tupi-Guarani. Para mim, essa é a principal religião brasileira, que é a nativa. É fruto aqui. Nasceu aqui, já estava aqui antes da Umbanda. Já estava aqui antes da Umbanda, que é o culto nativo, que é a religião Tupi. Se existem pessoas que se identificam mais com a pagelança, mais com o culto nativo, qual que é o problema? Aí você vai me perguntar, mas como que eu defino o que é a Umbanda? A Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Já disse o Caboclo das Sete Cruzilhadas. E o Caboclo Mirim deu não sei quantos mandamentos lá referente à Umbanda. E eu fiz até uma live sobre que tinha os mandamentos do Caboclo Mirim. Então, o importante é você fazer o bem. É praticar a caridade. Se você está em uma casa que pratica a caridade, está ótimo, está lindo, está maravilhoso. Agora, se você está em uma casa que está lá, traga o seu amor em dois dias, faça o... você dá um litro de uísque para o churro que ele vai te dar isso. Umbanda não é barganha. Umbanda não faz o mal a ninguém. 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 Aí não é Umbanda. E não é nem religião isso. Isso é o ser humano que está usando de um lugar sagrado, usando o nome sagrado de uma religião, de um culto, para poder prejudicar alguém. Isso é uma conduta antiética, é uma conduta antimoral. Deveria ser excluída do meio religioso, não é da Umbanda, é do meio religioso. Porque se utiliza o nome de orixá, se utiliza o nome de entidade espiritual. E orixá é comum a várias religiões, vários cultos. Entidade espiritual é comum a vários cultos. Deveria ser expulsa do meio religioso. Expulsa. Uma pessoa que se utiliza de nomes de guias espirituais e orixás para poder se vangloriar. Ou para poder fazer o mal a alguém. Isso não é ético. Isso não é moral. Bom, vou falar, né? Já que eu estou aqui falando, vou falar e já estou até preparado para as pedradas. Já estou até preparado já. Veja se seu pai de santo e sua mãe de santo é acessível a você. Veja se ele está pronto para conversar com você e te atender. E não que seja aquele que fala, olha, leia o livro, faça o curso. Não, eu não atendo vocês. Eu já estou dando o curso, então você pode fazer. Não, não é assim. A partir do momento que uma pessoa é filha de santo da casa, ele tem que ter, tem que ser respeitado, tem que ser atendido. Ontem, na casa de manhã, eu disse, ser um pai de santo, ser filho de santo, aliás, já é muito difícil. Ser filho de santo envolve diversas abdicações, envolve diversas responsabilidades. Ser filho de santo, ser pai de santo, envolve diversas abdicações, envolve diversas responsabilidades. ser um pai e ser uma mãe de santo não é profissão, não é status, não é uma forma de praticar a sua vaidade ou de praticar o seu ego ou de ter uma profissão. Não é. Ser um pai ou ser uma mãe de santo é uma missão que já foi dada no Urum e você nasceu com essa missão. E cabe a você agora honrar a confiança que a espiritualidade te deu. A pessoa tem que ser ajudada, seja quem for. filho de santo, assistente e não ser tratada como uma moeda e não ser tratada como um número. Seja um filho de santo, seja um assistente. Essa é a missão de um verdadeiro pai de santo e de uma verdadeira mãe de santo. Ah, verdade seja dita, vai. Existem vários médiuns que até acreditam por falta de orientação. Porque ele tem, a casa dele cultua de uma forma, eu não gosto do nome vertente de umbanda, mas eu vou usar esse nome aqui agora. Eu não entendo. Ele é uma vertente da umbanda. Vertente da umbanda A. Aí tem a vertente de umbanda B. Ambos fazem a caridade, só que com doutrinas diferentes. Só que o da umbanda A critica a umbanda B, porque faz diferente da A. E como faz diferente da A, a B não presta. A B está errada. Tudo que a B faz é errada, porque faz diferente. Só que quando você vai conhecer a B, a B atende as pessoas, é acessível, está ali de prontidão, tem abdicação, tem abnegação, tem tudo o que a umbanda precisa, principalmente para praticar a caridade. Errado está o A. Errado está o A. Sabe por que está o A? Porque ele se preocupou mais em criticar o B do que explicar o que ele faz. e fica aqui a minha crítica aos irmãos de outras religiões que quando entram no meu carro me criticam por eu estar usando uma guia de Ogum e dizem que eu sou do demônio. Vai estudar a minha religião, vai estudar o que eu faço, o que eu deixei de fazer, porque eu estou trabalhando, tentando ganhar o meu pão. E você? Aquele que se achar sem pecado que atire a primeira pedra. E fica aqui uma crítica a todos os irmãos evangélicos que criticam, que criticam, atacam pedra sem sequer querer estudar, querer conhecer o conceito máximo que é a caridade. Fica aí a minha crítica. Aí você pode me perguntar como é que eu posso melhorar tudo isso? Como é que eu posso melhorar o meu modo de entender a Umbanda, o meu modo de reconhecer as Umbandas, reconhecer tudo isso? Olha, é estudando. Estudando é o melhor método. É o melhor método que existe, é você conhecendo realmente a religião. Existem algumas pessoas que me perguntam também assim, mas Paulo, preciso entrar no terreiro para ser um bandista? É quase igual que aquela pergunta lá, preciso ser da religião para cultuar os orixás e os guias? E a resposta sempre é. A pergunta é agora, preciso entrar em um terreiro para ser um bandista? Olha, eu ouso dizer que existem muitos irmãos assistentes que são mais umbandistas do que muitos irmãos que praticam a Umbanda, do que muitos irmãos, se é que eu posso chamar de irmãos, que colocam nas mídias aí o que querem, dando uma desinformação incrível, mais confundindo do que esclarecendo. existem assistentes que são mais umbandistas do que muito médico que está incorporando lá. Porque os assistentes que estão ali, eles estão ali pela fé, eles estão movimentados pela sua fé cega, eles estão movimentados pelo bem-estar, pelo prazer do bem-estar, de estar ali dentro, de estar ali cultuando. Infelizmente nós temos isso. Infelizmente. Ah, tem também quem me pergunta, quer dizer então, pai Paulo, que só quem incorpora é umbandista? Gente, umbanda é uma religião, que é religar-se ao sagrado. Então quem não incorpora não é umbandista? Então é exclusiva a umbanda? Então a umbanda é uma religião que exclui, que não inclui? Porque eu só posso ter médios incorporantes? Claro que não. Pelo contrário, eu até falo que os médios que não incorporam, eles acabam tendo muito mais responsabilidade do que daqueles que incorporam. Os que incorporam, o guia vem e faz. Os que não incorporam, tem que fazer. E tem que ter maior preparo ainda. Então não, não é isso. Não é isso. As pessoas confundem muito religião com prática religiosa e com consciência religiosa. Consciência religiosa, todas as religiões deveriam ter. Todas, todas. desde o protestante evangélico que antes de atacar a perna e de ofender, ele deveria, irmão, que Deus te abençoe. E eu deveria responder que Deus te abençoe, Oxalá te abençoe e vamos juntos abençoados. Até o católico, que os santos te abençoem, que os orixás te abençoem. Todo mundo deveria ter uma consciência religiosa que é o respeito ao próximo, amor ao próximo, que é o ensinamento do Jesus. Amar sobre Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. A humana ama a Deus sobre todas as coisas, que é Paiolorum, que é Zambi, que é Tupã Maior. Tupã é o sopro de Deus. É o que dá a vida. Quando os guias falam Tupã Maior, eles estão falando de Deus. De Deus. Zambi, quando os pretos velhos falam, eles não estão sabendo... Desculpa, os pretos velhos, quando eles falam Zambi, eles estão falando Deus no entendimento deles. E tem muita pessoa que fala que Zambi é outro Deus. Não, os pretos velhos não excluem, eles incluem. Zambi é Deus. Deus é o Lourum, que é Tupã Maior, que é Ianderu. Tem pessoas que realmente lidam com uma desinformação tremenda. Teve um irmão outro dia, um irmão de fé de outro dia, que ele falou assim, ô Paulo, eu sou de outra religião, eu não vou falar a religião que ele me falou. Eu posso ir no seu terreiro tomar um passe? Posso ir lá conhecer a religião, entender essa história do passe? Falei, irmão, seja muito bem-vindo. Ele veio, e isso lá atrás, tá? Lá atrás. Aí ele assistiu a gira, tomou o passe, o passe, segundo ele, foi bem forte, que ele sentiu os arrepios e tudo. E quando terminou, no dia seguinte, ele falou, Paulo, adorei, senti realmente a energia ali, só que eu quero te dar uma dica. Diga lá, fala, né? Assim, eu entendi que ali existiu, mas, antes, quando você tá chamando ali, eu não entendi direito, Paulo, o Ogum, é o Ogum é o Orixá. Então, quando você chamar o Orixá, dá uma paradinha de 30, 40 segundos ali nos cantos ali e explica pra todo mundo que tá lá. O Ogum é o Orixá tal, pras pessoas poderem se conectar naquela força que tá ali. Olha, isso foi em 2006, 2007, se não me engano. 2006, 2007. De lá pra cá, todas as vezes que eu chamo o Orixá, em 30 segundos, eu explico. Se não sou eu, é minha esposa. Se não é eu, minha esposa, é minha filha de santo. Ele é de outra religião e me ajudou. Nós podemos aprender também com outras religiões, com outros irmãos. e os irmãos, se forem abertos, tem muito também a aprender com a gente, principalmente o respeito. E ele até chegou a me perguntar na época como que ele podia rezar pra Ogum, né? Ele expliquei pra ele depois o que era Ogum, tá, como é que eu posso rezar pra Ogum? Aí eu expliquei pra ele que eu me lembro que ele é um amigo meu, é um amigo particular meu. Aí eu expliquei pra ele e ele acendeu a velhinha dele lá, mandou foto pra mim, tudo, tirou foto. Foi mó barato, gente, foi mó barato. E o engraçado que se não me engano em 2005, 2006 ainda não tinha celular que a gente mandava foto. Ele tirou uma foto mesmo e revelou e me trouxe pra ver, pra eu ver. Eu lembro da foto que ele me trouxe até hoje, era impressa. E a gente pode aprender. Tanto uns com os outros, é incrível. Olha, eu nasci na realidade em berço umbandista, gente. Eu nasci. Então eu não posso falar como esse amigo meu que conheceu a Umbanda através de mim, conheceu a energia de Ogum através de mim. Através de mim e ele começou a gostar. Hoje é simpatizante, continua na religião dele, mas é simpatizante. Vira e mexe, ele me liga, acende uma velhinha pra mim aí e tal. Eu bato é brinco com ele. Aí é fácil, né? Vem aqui, né? Não, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Então eu não tenho como dizer pra vocês em que momento da minha vida que eu me apaixonei pela Umbanda. Eu não tenho. Não tenho, porque eu nasci em berço umbandista. Mas eu tenho como dizer pra vocês que a partir do momento que eu comecei a entender a Umbanda como uma religião e ter uma consciência religiosa e a entender os fundamentos, a entender o estalar dos dedos, a entender o rito de bater a cabeça, a entender o ato de girar dos guias, a entender a dança da Pombagira, a entender a dança do Ogum, o de Xangô, a de Oxum, o de Emanjá. Eu já era apaixonado, mas aí eu me tornei extremamente passional. Fala da minha religião e eu viro bicho. Eu viro um leão tomando conta do seu filhotinho. porque eu fico muito bravo quando falam da minha religião, quando falam mal da minha religião. Olha, já teve diversas passagens que eu posso te contar de discussões que eu tive com pessoas que falaram mal da minha religião. E acabamos discutindo e até perdi amizade com uma pessoa até por causa disso. Ele fez uma brincadeira ridícula, ridícula, e eu falei, olha, eu não brinco com a sua religião desse jeito, então não brinco com a minha também. E cabe a nós defendermos a nossa religião. Eu posso dizer para vocês que eu me apaixono pela Umbanda a cada gíria, a cada palavra de um guia espiritual, a cada interpretação em ponto cantado, a cada mensagem de um guia espiritual quando ele vem e fala ali por um minuto, dois minutos, o guia fala para todos e a gente pega aquela mensagem e absorve aquela mensagem. E a cada gíria eu me apaixono. A cada milagre eu me apaixono. Ontem mesmo eu contei para vocês que eu estava com uma alergia na virilha tremenda, já tinha ido em médico, dermatologista, já tinha agrastado horrores com cremes, já estava até tomando remédio de via oral para passar. e eu nunca cheguei a perguntar para o preto velho ou para um guia espiritual como que eu devia tratar aquela alergia. E aí o preto velho sabiamente viu alguém na corrente que estava com um problema parecido com o meu, encaminhou até ele e ele, na hora da consulta, ele abriu a minha visão, abriu, você está com alergia? Usa essa erva. E na hora, o meu cavalo tem na casa dele, manda ele pegar e fala para ele o que você vai usar. Acabou a gíria, pai, se eu tenho uma erva assim, 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 que estou com problema assim, assim, assim e tal, pá. Já entendi o recado. Não tem como não se apaixonar, gente. Não tem. Eu me apaixoro a cada gíria, a cada mensagem dos meus. Agora, a pessoa não se apaixona pela umbanda quando ela cultua umbanda errada, quando ela faz por fazer, quando ela copia, ela copia, vê o outro fazer e faz igual. Fazer por fazer. Ah, estou fazendo. Sem se importar. Pega a vela, tá aí, tá? E vira as costas. Sem sequer, sem sequer tentar se ligar ao sagrado. Nossa, lamentável. Tem pessoas que fazem pela doutrina do medo. Aí eu não sei quem é mais errado. Se é a pessoa que está fazendo por medo ou se quem plantou o medo. Porque quem plantou o medo já é um canalha. É um canalha. Agora, quem está fazendo por medo deveria ter coragem de se libertar. mas eu entendo que às vezes o medo mexe com a cabeça da pessoa. Eu entendo isso. É errado também quando as pessoas elas querem conhecer a umbanda para mudar de vida. Não, eu vou entrar na umbanda que disseram que na umbanda dá para ganhar dinheiro, dá para ser uma pessoa melhor financeiramente. E aí a resposta é sempre você vai ser melhor. Muito melhor do que é hoje. Mas entenda, o melhor que eu vou te construir é a sua consciência religiosa. é o seu caráter. É a sua conduta moral e ética. E é isso que me faz ver a umbanda como ela é. Apaixonante a cada dia que é. Gente, vamos responder aqui as perguntas. Tiago Aquamé, ele é membro do... Ele é nosso membro lá do YouTube, lá do clube de membros. Tudo bom, Tiago? Dona Mara, dá um abração no Adilson e na Mother Busse, Falange dos Busses. Fábia Cristina, Fábia Cristina. Boa tarde. Lê, 1974, mensagem do Instagram. Que privilégio meu pegar uma live à tarde e ainda ouvir esse ponto que tanto amo, que é da Pombagira Cigana. Camila Pantaleão, que é minha filha de santo. Deus abençoe de sempre. Pantaleão. Alexandra Vaz. Cirlei. Boa tarde. Deus vos abençoe de sempre, Cirlei. Juliana Sena. Jôsse de Andrade. Qual o nome desse ponto? O nome desse ponto é Pombagira Cigana, só que você não vai encontrar em lugar nenhum. porque esse ponto é da nossa casa. Mas se você quiser adquirir o CD com os pontos cantados da nossa casa, descrição do vídeo e vai acompanhar esse ponto também. Cronos. Boa tarde, Ludogério. Saravá, Saravá, irmão. Maria Isabel. Muito boa tarde, Pai Paulo. Deus abençoe. Admiro a seriedade do seu trabalho. Gratidão, irmã. Luí da Mata. Um banda para mim é uma oportunidade de viver e melhorar. Fantástico. Leandro Belgis. O mundo fantástico de bola. Como diz o Pai Maior, amar a um banda como a si próprio. É isso daí. Ricardo Umbanda. Mais que religião é uma filosofia de vida. Gostei dessa frase, Ricardo. Eu peço até licença para usar. Mais que religião é uma filosofia. É um maratonista lá. Ele vive maratonando o nosso canal. Luí da Mata. Na Argentina está complicado, hein? Estou há quatro meses sem uma gira. Saudades de uma gira. É. Nada como uma gira presencial, né, irmão? Porra, aí eu vou te falar, viu? Boa tarde. Achei a todos. Ô, Luíde, eu tive oito dias de gira, viu? Seguidos. E vou ter nove hoje. Hoje eu tenho gira aqui em casa. Mas é uma gira fechada com os filhos que eu tenho, né? Os filhos do sacerdócio que eu tenho. Thalita Araújo. Deus abençoe. Boa tarde. Achei a todos. Luí da Mata. Estou desconstruindo uma imagem muito negativa que nossa religião tem por aqui em Buenos Aires. Ô, irmão, parabéns. Parabéns. É uma luta... Uma luta incessante isso. Uma luta muito bonita. Ricardo Umbanda. É uma religião... Umbanda é uma religião inclusiva. Permite agregar, desde que não perca a essência, que é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Fechou. Lacrou. Lana Santo. Axé, meu povo. Cheguei atrasado. Mas cá estou, grande garota. Ricardo Umbanda. Atualmente virou modinha aqui. Virou modinha. Quer ser pai de santo. Acha que quer fazer cursinho, muito ego e vaidade. Pois é. Infelizmente, né? Ricardo Umbanda. Eu tenho uma frase de minha autoria. Um bandista que não respeita a doutrina de outro bandista não é um bandista. Lacrou também. Peço até licença para poder usar também a sua frase. Um bandista que não respeita a doutrina de outro bandista não é um bandista. Fechou. A informação sempre liberta. Você ter o conhecimento é o bem mais valioso para você mesmo. Isso em todas as áreas, né? E até no religioso. André Frota. O principal entre as religiões é o respeito. Também sou dirigente. Tenho diversos amigos de outras religiões. Conversamos muito. Isso é fantástico. Eu tenho uma prima que é evangélica, André. E vira e mexe, ela me liga, a gente se encontra, nos encontros familiares, quando eu consigo ir, a gente se encontra, a gente bate papo, tudo. E é fantástico. Fantástico. Nossa, outro dia ela estava quebrando o pau com uma evangélica que trabalha lá no serviço lá. E ela até me ligou, falou, me fala alguma coisa assim, 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 assim. Aí eu falei para ela, ela retrucou na hora lá. Foi bom barato. Meu melhor amiga evangélica, existe um respeito muito grande. Meu ser de completo 80 anos, ano que vem. Começou com minha avó. Parabéns, André. A casa da minha mãe, ela fez, em abril, 66 anos, oficiais. Oficiais. Ou seja, registrado em cartório. Sem registro no cartório, passou dos 70 já também. Está com 70 e poucos anos também já. E vamos chegar aos 70 oficiais, 80 oficiais, 90 oficiais, 100 oficiais, e aí vai. Levar uma reconhecência. Valquíria Martinez, boa tarde a todos. É, pai Paulo, como o senhor nos disse dias atrás, o guia vê tudo e o que estamos passando. Intervém quando pedimos o auxílio. É isso daí. O guia vê tudo. O que estamos passando. Intervém quando pedimos os auxílios. Mas não fui eu que falei isso aí não, hein? Não fui eu que falei isso? Bom, você está falando que fui eu, fui eu. Porque às vezes eu falo as coisas e eu não lembro. Mas isso me parece mais uma mensagem do guia. Não é uma frase minha. Isso foi uma frase que eu aprendi realmente realmente com um guia espiritual. porque eu já ouvi essa frase de um guia. Por isso que você falou aqui o senhor nos disse, então eu não lembro de eu ter dito isso. Mas se eu disse, é uma frase que eu aprendi com um dos guias. Tá bom? Tem que ser honesto, né? Não dá pra falar. Priscila das Águas. Mãe Priscila, tudo bem? Como é que você está? Priscila, boa tarde. Estou no trabalho, estava procurando algo para ouvir e vim a notificação. Riso, sua benção. Deus nos abençoe de sempre. É um prazer imenso ter você aqui. Dá um abraço do Léo. Alisson Tonassi. Fala, meu irmão, que Deus te abençoe hoje e sempre. Saudades de conversar com você das nossas conversas. Janete Ribeiro. Romeiro, Janete Romeiro. Boa tarde, axé a todos. Dona Sueli. Nossa, beijo no coração, dona Sueli. Mãe Sueli. Também tem um terreiro na Zona Norte de São Paulo. Faz um trabalho maravilhoso, gente, de apoio aos moradores de rua, de apoio nas comunidades. Essa faz um trabalho que eu tiro o chapéu. Assim como meus irmãos do Tusco também. Do Tusco, eles fazem, eles fazem uma campanha muito bonita também. Aliás, se tiver alguém do Tusco aí, beijo no coração, meus irmãos. Juliana Senna. Alexandra Vaz. Gratidão sempre, filha, sempre. Sempre eu estar junto. Isso, na Zona Leste, próximo ao Metró Belém. Aí, ó. Tiago Arantes. Boa tarde. O Exumirindo Ali. Exumirindo Ali. Amanhã é dia de Santa Sara. Tem uma... Nossa, me vem até emoção a hora que eu falo disso. Tem uma imagem de Santa Sara que eu tenho no meu altar, que foi dada pela minha filha, Daniela e do Cacique Tupinambá e Caciques da Jurema. Caboclo Tupinambá e Caciques da Jurema. Nossa, essa imagem, ela é linda. Mas essa imagem, ela fica ao lado de uma imagem de Obalô aí, coberto de palhas. E quando o meu terreiro pegou fogo, né, eu... Encheu de fogo. Teve uma filha minha que tirou foto, tirou... gravou um vídeo. É um vídeo que nós temos guardado aqui no terreiro, até porque ele causou muita comoção espiritual. Comoção, emoção mesmo, né? Pegou fogo. É natural que uma imagem de palhas também pegasse fogo. E quando nós tiramos ali aqui as fuligens e tudo, nós vimos que a palha do pai Obalô aí não tinha pegado fogo. Tudo em volta tinha pegado fogo, menos a imagem do pai Obalô aí. Aí eu vou a imagem de Santa Sara, tava preta. Nossa, acabou com a imagem. Estragou a imagem. Nossa senhora. Acabou a imagem. Eu tava até triste quando a minha filha me chamou. Pai, vem ver isso aqui. O quê? A imagem... Ela só colocou debaixo da torneira. A torneira... A imagem saiu inteirinha, como se nada tivesse acontecido. É a imagem de Santa Sara e a imagem do pai Obalô aí eu tenho como um milagre dentro do meu terreiro. Porque tudo pegou fogo à volta, menos a imagem do Obalô aí. É uma coisa fantástica. Aí alguém pergunta... Como que você se apaixona e você é tão apaixonado pela Umbanda? Por isso. Por isso. Eu amo a Umbanda por isso. Pelas provas que eu tenho recebido constantemente. Pela Umbanda me tornar uma pessoa melhor, por me ensinar a ver, a ser uma pessoa melhor no dia a dia. Eu amo a Umbanda por estar aqui conversando com vocês, por me dar a oportunidade de estar com vocês. De estar com os meus filhos de santo. Eu amo a Umbanda por ter participado de uma semana inteira, de uma semana de Santa Rita, gira todos os dias, cada dia um terreiro comandando, terreiros esses que saíram da casa da minha mãe. E no dia que eu toquei, que eu fui tocar na minha gira, tinha seis terreiros comigo. Eu e mais seis terreiros comigo, tocando na casa da minha mãe. Eu amo a Umbanda por isso, porque a gente se une. Nós somos unidos. Axé, galera! Amanhã, dia de Santa Sara, então amanhã tem oração cigana. Prepare aí. Amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã nós vamos fazer uma oração cigana amanhã. Amanhã nós vamos ter o nosso tema, mas no final nós vamos fazer uma oração cigana. Nós vamos fazer uma oração para os ciganos. Prepare aí. Moedas. Moedas. Moedas correntes. Um real, vinte e cinco centavos, centavos. Moedas. Você vai acender um incenso, um incenso de vareta. Amanhã, prepare aí. você vai colocar uma vela colorida. Colorida. Não pode ser branca amanhã. Pode ser amarela, azul, roxa, azul escura. A cor que vier na sua cabeça. Tá? Não pode ser branca e não pode ser preta. Tá bom? Vermelha pode ser? Pode ser. Pode ser. Mas amanhã nós vamos fazer a nossa live amanhã com o tema de amanhã e nós vamos encerrar com uma oração cigana. Axé, galera! Beijo no coração de todos!